Chuva nesta quinta-feira, 4 horas da tarde, aqui em Rolândia, norte do Paraná. Chuva até intensa, de uma certa intensidade, não é fraca nem muito forte. Mas, pelo que eu estou vendo, aparece o sol aqui do lado oeste, está limpando. Significa que vai ser uma chuva passageira. Chuva, chuva passageira. É, o tempo não está assim, totalmente fechado. Podemos dizer que é uma chuva de manga, localizada. Mas, a meteorologia previu chuva para hoje e amanhã, no norte do Paraná. Eu não sou gato de Ipanema, sou bicho do Paraná. Essa é uma música do nosso artista maior aqui de Rolândia, João Lopes. Quem não conhece, digita aí no YouTube, João Lopes, bicho do Paraná. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo.